Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos caiaqueiros Hoje a gente veio, eu vim, eu dei uma tensão no pedal e eu vou drive E vim aqui testar, ver como ficou, como acabou de fazer a circulagem E aproveitar pra gente fazer um passeio bem gostoso, um lugar bom demais, maravilhoso A minha esposa tá aqui no caiaque, eu tirei, mas tá lá atrás E tá chegando aí mais uma galerinha, só que tá um vento aqui, tem pessoas venta bastante Olha o tempo, fechou E a água tá bem agitada, pedalzinho aí pessoal, acabando de regular, deixar a altura certinha E o pedalzinho ficou gostoso, ficou muito bom E eu falo, vixi, agora com esse vento tá muito Pedalzinho, que bom, gostoso, é macio, é bom de andar, de navegar, né O problema maior que eu sempre falo nos meus vídeos é a manutenção Não pode deixar de fazer manutenção nele Tem que ser mais, menos tempo, né, do que o Power Drive, né Mas é um pedalzinho delicioso, vixi, muito gostoso É bom demais, é bom Navegar um pouquinho Tô ventando muito, muito Tipo de marieiro que é o seu pai, sem conseguir mais nada Aí, minha esposa tá ali no conto, ele é jane Tá ventando, tá ruim de remar E eu tô aqui só numa boa Paradinha aqui, pra dar uma descansada Dar um panorama pra vocês aí, ó Olha que lugar bonito, pessoal Faz bem demais pras vistas, não faz? Dá um caracão aí Voltando Pegar um rango Vou ver o que você deve tá chegando aí na área também É uma volta E o tempo fechadinho, lá, ó Nossa Você tá doido Vamos pegar o rango Pegar o rango Que mais tarde tem pesca O tempo hoje tá muito turbulento Mas É melhor aqui com tempo ruim Do que em casa com tempo bom Simbó Simbó A mulher tá com pressa mesmo A mulher já tá Deu fome Deu fome Qualidade de vida Pra mim isso aqui é qualidade de vida Olha só Que paz, que sossego Mata totalmente fechado Aqui Aqui semana passada O Cassim filmou uma cascavel aqui Pensa na cobra grande Você tá é doido Deve ter uns 20 gomos de chocai Mas é muito gostoso, né, pessoal? Olha só É muito gostoso Isso aqui recarrega as energias da gente Pra gente continuar trabalhando Pra voltar a semana com gás Trabalhando Muito bom Tchau 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 Tchau, tchau. Ah, o Capitão Vico chegando lá na área, pessoal. Eu acordei quatro horas da manhã e ele acordou nove horas. Tem cabimento? Ah, que te falava, viu? Lá vem o caiaqueiro preguiçoso. Dois motores, olha lá, elétrica de poupa. Agora pronto, agora ficou preguiçoso mesmo, viu? Quer saber de remar mais não. Que remar, esse negócio de remar é ruim, gente. Nem pedalar, homem. Só cachaça agora e... Eu te falava. Rapaz, viu? Não é bom. Trinquedinho é bom demais. Agora vai me encostar. O Capitão Vico já tá ali na área. Armando o hotel cinco estrelas dele. Ganso não tem não, né, pessoal? Tem quase nada de ganso, né? Ei, Lu! Bom demais! Nós vamos ficar ali, perto do trailer do Vilks. Então tô indo lá buscar a minha caminhonete, que tá com a minha casa em cima. Cismado não, né? Cismado não. Tem duas oncinhas aqui que eu vou te falar, viu? Mas tá tranquilo, na hora dessa é tranquilo. Caminhonete. Tchau, 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 tchau. Montar a nossa casa, nosso apartamento. É casa ou apartamento, hein? E aí, gente, já fica tranquilo. Apesar que esse estilo de barraca, pessoal, é três minutinhos. É só abrir. Na realidade, ela já tá montada, né? Você só tira a capa e abre ela. É muito legal. É muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês direitinho. Ó, o Besson assim já veio tomando uma. Saúde. Saúde. Você acha que vai dar certo? Já. Alinhadinha. Tá pronto aí, fechou. Aquela caixa, que a coisa sai de lá pra frente. Aí eu vou passar ela pra cá. Será que a tomada lá tá funcionando? Agora vamos abrir a barraca. Virou o bumbum. Beleza, hein? Virou a bumbum. Agora você só agradece com essa cadeirinha confortável. Ela põe ela no alto, você tem que baixar ela ali mais. Não, mas no alto tem que ir montar lá. Aqui, ó. Vamos abrir a barraca, Cassinho. Essa também é boa. Essa é da Amazônia, viu? E essa escada, porque já tem esse tanto de altura aí? Por que já tem esse tanto de altura? Porque se você colocaram no lugar mais alto... Ah, o carro mais alto, né? Eita, mas aí, né? Seu Deus, chiqueza demais da conta. É isso aí, ó. Vida de acampamento. E o acampamento montado. Só falta o tenente. Ali, dá um panorama aqui pra vocês. Mescacinha, a Valéria danando com ele. Tá danando. Isso aqui é o quê? Que que é isso aqui, cara? É uma churrasqueira nova. Um grill churrasqueira do Wilkes. Você tá brincando? É. Capitão Wilkes. Capitão Wilkes. Depois, mais tarde, vamos ver como isso aqui funciona. O Cid, como sempre, nessa correria, nesse apavoramento todo aqui, né? A nossa companheira já não tá aguentando. Olha só, gente, aí. Nossa! Parece um suquinho de lá, dali. O povo aqui... Olha lá, filma lá. Olha só, hein? O velho do Rio chegando. Ih, gente, ó. Vamos levantar o acampamento que agora enrolou tudo, hein? Pode mostrar o acampamento aqui, ó. O meu é o de pobre. Ai, o pessoal aqui é o de rico e esse é o de pobre. Ô, Pinho. Ô, Pinho. Onde eu tô? Aqui, ó. Ó. Ó, o Gustavão aí. Tudo bom? Como é que vai aí? Mais bom, mais bom mesmo. Barraca montada aí, pessoal. Minha cozinha ali atrás. Isso aí, ó. Vamos esperar o tenente chegar. Não, deixa ela. Vamos lembrar. Vamos lá. Uma, ó. Pra refrescar agora, né? E olha pra você ver o meu quintal hoje, pessoal, ó. A vantagem disso daqui é isso. Cada dia você tem um quintal. É isso aí, galerinha. Já pegamos o almoço. Agora vamos fazer aquela pescadinha básica, tranquila, sem aquela pressa. Apesar que eu já peguei um tucunarézinho aqui, hein? Vou papar o vídeo aí pra vocês verem. E a noite voltar pra gente fazer um churrasco. Vamos lá. A coragem do primo. A coragem. No. Vou procurar hoje. E aí E aí Galera, hoje o salpeto tava a nosso favor, hein? Hoje, na hora que eu... Ontem, na hora que eu vi a previsão, eu falei, meu Deus do céu, eu vou desanimar. Mas graças a Deus erraram a previsão pra cá. Olha que espelho que tá a água. Olha só que coisa vai boa. Graças a Deus. Tava dando até tempestade. Ventos fortes. O tempo ficou fechado. Realmente, fechou. Ficou bem fechado, mas... Graças a Deus, não chegou a tempestade, não. Olha lá, a Lu pegou. Olha lá, Lu pegou. Olha lá, Lu. Aí sim, vai. Ô, Lu, o que você vai fazer com ele? Vou calcar. É, aí, faz o que o... Caiaque é vida. Vai, neném. Tá bom. Vai, bora. Parabéns, Lu. Pegou? Pegou. Aqui, ó. Ele também pegou. Mostra aqui pra câmera. Pegou no meu caiaque. Aí. O que não importa é o tamanho, né? Solta aí. Mas cuidado pra ele jogar água no nós. Aí. Valeu. Aí, galerinha, o Filipe pegou um ali também, ó. Mostra ele aí, Filipe. Eu acho que ia dar uns 50 centímetros. Uns 50 centímetros? É. Ó. Ah, é milímetro, você quer falar, né? É. É, mas não interessa. Pegou, né? Peguei. Não interessa. Engasgou com a minha índia que me peguei. Tá certo. É isso aí, ó. Dá a vida pra ele. Valeu, caboclo. É, pessoal. Tão voltando, mas nada, nada, nada. Só pegou aqui os peixinhos lá. A Lu pegou um. O Filipe pegou um. Só nisso. Chegar. Tenete já chegou também. Nada. Já até armou a barraca. Já chegamos, chegamos. Acampamento. Tenete tá aí na área, mas a rostra, né? Ai, ai. Vai pisar na garateia. Vai virar a bagunça. E o Cid, ele tonta ali, ó. Dando trabalho. Já armou o apartamento dele. Agora é pronto. Pronto. Aqui virou sem terra mesmo, né? Virou sem terra. E aí, a fogueirinha já pra esquentar um pouquinho aqui o acampamento. Já tá pronta. Olha o jeito que tá ficando o acampamento. Dá um panorama aqui pra vocês verem. O negócio tem que ser uma bagunça organizada. Aqui, ó. Será que vai tá chique aqui? O que que é isso? Ó, tamo estreando a varandona. O que que é isso aí? Isso aqui é a tocha olímpica. Ah, tá. Segurou o cálcio, não? Olha aqui. Eu nunca vi isso aqui, não, pessoal. Vamos ver se vocês têm... Parece mais uma batedeira, né? Mas tudo bem. Ele disse que é uma churrasqueira. Mas deve ficar bom mesmo. Olha aí, ó. Escuta o barulho do povo. Ó. Escuta. É. Vamos ver o que que vai dar. Ó. Ontem até nem ontem, hein, rapaz? O que que é isso? Vamos ver o povo que é chique, rapaz. E tá doido. Ó, essas mulheres tá com uma intenção aqui, ó. Quer ver, ó. Ó. Lavantaça. Hum. Ai, ai, ai. Olha a luta cascando cenoura ali. E agora chegou o Gustavo aí também, ó. Até que enfim. Música Vaz! 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 Bom dia, bom dia, bom dia Meus amigos caiaqueiros, aventureiros Aqui no acampamento A gente amanhece pegando peixe O Cid, que estava dedão Não está mais Agora está só o Vilcos Mas você está dando conta de segurar o peixe? Põe a mão da boca dele Tem que ir ensinando Aí Já não está dedão Tem um café Mas traz um facão para cortar Tem café aí Tem, mas traz um facão para cortar E o tenente pela primeira vez está trabalhando Não, 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 não É hoje O peixe morre pela boca O Vilcos já fez um cafezinho ali também A primeira erva As mulheres não fazem nada As mulheres tem que arrumar o facão para cortar o café Parece que ela está de férias Está de férias, está de férias Mas o que ela lavou as de trem ontem também, o Vilcos? O que ela lavou? Ontem ela lavou muita coisa Para vocês lavarem Não, mas tem que fazer alguma coisa De vez em quando também, né? Não é só vindo Para você ver, olha A Lu arrumou essa empregada aqui também Como é que é a da Croácia? Croá também Croá também Você não quer deixar o sítio quebrar o ovo? Ele é bem loucado Não, não, não Ele é muito delicado Olha, a churrasqueirinha até que aguentou É isso aí, meus amigos aventureiros Aqui, olha Aí, olha Isso faz parte também, olha Chuva, chuva Tudo molhado Tudo lama O sítio tentando Achando que o carro dele é uma 4x4 Aí, olha Tem jeito não, né, né? Faz parte Aí tudo é festa Tudo é festa Aí, olha Agora eu vou ter que ter que deixar Olha o... Pô, se ligar assim Se continuar assim Nós vamos ter que ligar A atração A atração A atração de pensamento positivo A atração não tem não Olha, já chamaram até o helicóptero Eu vim buscar a nossa Olha lá, olha Tá chegando Tá chegando o reforço Ô, meu Deus do céu Vai tá bom Vamos ver se a gente consegue sair daqui, pessoal Agora vai Chegou o reforço Chegou o reforço Agora vai Olha o reforço Olha o reforço Olha o reforço De novo, né? Socorrendo nós aqui, ó Primeiro saindo Sítio Mais um tentando sair Primeiro foi o Cid, né? Agora vai... E nós tá pagando a hora do trator, ó E aí, olha o Cássio Agora o Cássio vem e para aqui Não tem jeito ali, ó Olha o Cássio chegando Que treta Já foi, vem Vem ver o que você vai fazer Olha lá Vai, off-road Vai, off-road Vai lá, vai lá Vai não, vai não Lá e vai o tratorista de novo O que é bom dessa história é o seguinte, ó É dois trabalhando E o resto, olhando Tudo dando palpite Tudo dando palpite E o acampamento é assim Não é só o lado bom, não, né Cássio? Tem só coisa boa a gamba, hein, preto E vai mais um puxado aí, ó Mais um Deixa eu te falar Ninguém subiu, você vai subir Reduzida total Você vai Reduzida total Agora eu vou te falar um negócio Agora tem que ir, cara Reduzida total vai, senhor Então vamos ver Vai de boa Vamos ver Eu acho que pode ir por cada bandeira do Brasil, né Nem por cada... Deixa eu ver se tem Eu tô duvidando, né Não que eu não queira que vocês sobam, né Olha a situação que já virou isso aqui Vai lá, agora é o Vilks Não, vai, você sobe Ó Ele disse que sobe, vamos ver Abre alas aí, pessoal Vai lá Vamos ver se o capitão tem armão Se não tem armão, é Ó Ó Ó Ó Fé da mãe, rapaz Olha lá Ah Vou comprar um trem desse pra mim Não, tirou onda ainda Tirou onda E eu compro mesmo É só me dar o dinheiro Eu não tenho dó A tua É a traseira Vai ter que empurrar, gato Olha, olha, olha Valeu Não tem nem que empurrar não, hein Ae, deixa quieto agora Aqui já não deve ser muito não, viu Rapaz 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 Deixa eu te falar o negócio Ele ia preparar pra ir Tem alguém aí atrás É, ó O caiaque é ele que cura É, ó Eu tô saindo com o freio de mão puxado Você vai ter a cabeça violenta Por isso que você tá depurando Ele tá ferrado Peraí, peraí Ajuda, meu Ajuda 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 Aqui é Tocou Ajuda Aqui é traçado, rapaz É, sai de ré Crucesta, crucesta agora É isso aí, meus amigos caiaqueiros Já chegamos em casa Graças a Deus Todo mundo chegou bem Né, e agora é arrumar essa bagunça Esses trens tudo sujo, né Olha a situação Mas foi bom demais Graças a Deus Mais uma diversão muito boa Mais uma aventura muito boa Se inscreva no canal Dá aquele like se gostou do vídeo Compartilhe, comente, valeu E até a próxima aventura Se Deus quiser Tchau